Música Música O que você está fazendo, 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 você está fazendo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Música E aí, vai pra não ir lá. E aí, vai pra não ir lá. E aí, vai pra não ir lá. E a concai, dizem pai, me concai, fazer meu tudo, a ser ser que sou mais minha, nem por real. Dizem cá. E se o meu amor faz ser embora, ou mais não vão. Dizem cá. Dizem cá. Dizem cá. Dizem cá. Dizem cá. E se o meu amor faz ser embora, ou mais não vão. Dizem cá. Dizem cá. Dizem cá. Dizem cá. Dizem cá. Tchau.